e eu vou fazer uma função eu vou fazer uma função e vou mostrar todo o processo aqui e deixa eu tentar mostrar um pouco aqui tem ali vocês podem ver que o forno aqui bem aqui está o forno a temperatura está em 658 quando chegar em 900 graus eu vou fazer a função e logo após eu faço todo o processo metal tudo e vou mostrar pra vocês como é que faz essa função cair canino aqui que eu vou estar repetindo já está pronto repetindo também isso aqui centralzinho aqui eu tô fazendo esse protocolo aqui protocolo a barra polida deixa eu focar bem aí quatro implante zinho já tá no forno e daqui a pouco eu vou estar fazendo essa função para vocês eu vou tentar tentar mostrar como é que tá esse forno aqui mostrar como é que tá a temperatura desse forno o anel já tá aí dentro já a gente pode ver que o anel tá aí tá quase chegando em 700 graus e aí 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 Vamos lá. Bem, agora já está pronto aqui, agora é só cortar aí, dar o acabamento e eu vou postar mais vídeo com os trabalhos prontos, quem gostou dá um like aí, sai a tabela do, a nossa tabelinha, quem gostou dá um like, se for inscrito se inscreva e eu vou postar mais vídeo aí do nosso laboratório. Valeu galera! Tchau! 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 Tchau!